Igreja Pentecostal Ministério Os Remidos de Cristo Fica localizado em Carapicuíba, na rua Calhandras, número 29, Cidade Ariston Receba o convite do irmão Salvador e do pastor João Cláudio Senhor, a todos que nos ouviram nesse momento Vocês que não tem nenhum ministério e queira servir ao Senhor Entendeu? Estamos aqui adorando a Deus e nós convidamos a vocês Para fazer parte conosco e para junto, mas adorar o Senhor nesse lugar Tá bom? É bem-vindo em nome de Jesus Esta igreja fica aqui na rua Calhandra, número 29, no Ariston, Carapicuíba, São Paulo Eu, um pastor, o irmão Salvador, uma pessoa que começou esse ministério junto comigo E hoje nós estamos aqui fazendo um convite especial a toda a população Venha, junta conosco para essa família de Cristo Nós pregamos a palavra de Deus pura e genuína como ela é Você que tem sede de salvação, venha, junta conosco Você que tem sede de salvação, venha, junta conosco Legenda por Sônia Ruberti